Boa noite a todos. Cumprimentando os vereadores, em nome dos vereadores, cumprimentando o presidente de Ney Miller Coelho. Boa noite a todos. Eu venho aqui nessa tribuna hoje levantar uma questão no requerimento que eu fiz, o requerimento 134-2021. É sobre uma audiência pública que vai ter, referente ao assunto, à obra do contorno da litoral autopista. Vai ser dia 23 de novembro, todos os vereadores já estão cientes dessa situação. Então, eu peço, presidente, para que a gente faça uma força-tarefa e que a gente consiga, dia 23 de novembro, na próxima, sem ser essa terça, outra, que a gente consiga realmente colocar o nosso serviço à frente dessa empresa, mostrar a nossa liderança, a nossa força política, o nosso apoio, a união que a gente tem nessa Câmara, porque a questão de todo o Biguassu está sendo afetado a respeito do contorno do anel viário. A gente sabe que tem transtornos, só que tem situações que não dá mais para tolerar. O vereador Sandro é bem conhecedor dessa situação, os demais também que andam no interior. Agora, para acabar o restinho que tinha, ali na Caba de Foga, descer do Morro da Fazenda, fizeram a tubulação e jogaram na estrada, na via pública, para terminar o resto que faltava. Então, a gente também tem a questão da fazenda ali, o vereador Fernando, o vereador João Luiz, todos os vereadores aqui, o Luan, tem o conhecimento daquela questão da enchente ali da fazenda, que agora já dava um pouco de água, a gente tem a ciência, só que agora tem moradores ali que estão com água dentro da garagem, tem que tirar os carros, agricultores ali que plantam arroz. Então, eu peço encarecidamente, eu sei que todos têm os seus compromissos, mas que a gente não deixe que essa audiência venha passar abatido e que a gente mostre a união que a gente tem nessa Casa Legislativa para conseguir pressionar o máximo dentro da legalidade. O vereador João Luiz, a parte, por favor. Obrigado, vereador Douglas, quero te parabenizar por trazer novamente esse assunto, você como morador daquela comunidade interior de Sorocaba. E sofredor, não é? E sofredor. Eu estive lá na semana passada, estive na fazenda, estivemos em Sorocaba juntos, estivemos na reunião. E a Autopista Litoral Sul, ela não está nem aí, ela não está nem aí, muito menos a empresa que presta serviço, que é a Camargo Correia, ela não está nem no município de Iguaçu. Se nós viermos para essa reunião, vereador, para essa audiência pública, sem uma diretriz, sem a fiscalização da Prefeitura e do Executivo, com o planejamento e com... Vamos supor, o que nós vamos fazer nessa audiência pública? Nós vamos ter que autuar, deixar de não fazer quando colocar o cano jogando água no meio da rua, quando os caminhões saírem das suas barreiras, trazendo a lama, os buracos. Vamos interditar a obra, vamos parar, vamos trancar? Nós, infelizmente, vamos ter que ser radicais, porque senão eles vão vir aqui com palavras doces, como sempre vem, vamos nos colocar em godo e vão sair daqui dando tapinha nas costas e não vamos fazer nada. Nós já tivemos uma aqui, vocês já presenciaram isso, e vamos ter a segunda e a terceira. Temos que ser radicais, radicais no sentido de cobrar uma solução e de ser enérgico na fiscalização. Se não, vereador, não vai adiantar, eles vão enrolar mais uma vez. Mas, com certeza, tese o meu apoio, vamos participar, mas vamos, sim, criar ferramentas para cobrá-los e cobrá-los, sim, ferrenhamento com até paralisação da obra, se for preciso. Obrigado. Fernando, Douglas, vereador Sandro, obrigado pela parte. Primeiro, quero te parabenizar, para ficar nesse assunto de novo. É de suma importância, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, que nós estamos ali, né, Douglas, todo dia andando ali, eu que ando em torno do Rodanel, quase todo dia, passando para lá e para cá, o Cicloan, o Valtomia está lá, o Fernando passa bastante também. Cara, é desconfortável. Tu não consegue andar, quem tem um carro, não consegue, se tiver sol, não consegue andar, se tiver chuva, menos ainda. Eu acho que nessa audiência, Douglas, seria até importante, mas cuidar talvez o secretário Marcelo, para estar junto com a gente, o secretário de obra. E a Ciclã. E a Ciclã. E o João Luiz falou uma coisa muito importante, João Luiz. Eu acho que, se nós, como vereadores, na hora da gente tomar uma atitude, e mostrar para eles que o Bigo Assuz tem quem fiscaliza, e nós ser cobrados desses caras, porque assim, tu vai conversar com o encarregado daquele de obra, ele não está nem aí para ti, ele diz que vai fazer, tu viras costas, ele não faz. Eu, há pouco dia, ali na fazenda, jogaram água no meio da estrada, eu fui lá, pedi para eles pararem, pararam, eu virei as costas, os vizinhos já me ligaram, queriam botar a mangueira em cima da rua de novo, voltei lá, resolveram, a máquina que ficaram passadas, até hoje, eu estou esperando. Ele vai lá, fala com o encarregado, fala com o gerente, fala com todo mundo lá dentro, técnico de segurança, que eu acho que o curso dele, ele fez o curso no Cione, porque segurança não tem nenhuma naquela obra ali, bem pouca, se for ali para Três Riachos, e botaram uma pedra, várias pedras na beira da estrada, já bateu para mais de 50 carros ali, tu vai lá, pede para sinalizar, fui eu, levei a Vanessa, cara, vai lá e bota uma sinalização sozinha, bem vagabunda, e no outro dia já não tem mais nada, os carros continuam batendo e nada acontece. Obrigado aí, Douglas. Obrigado, Fernando. Obrigado, vereador Douglas, parabéns novamente, pela sua luta contra a litoral, a autopista lá. Quero destacar aqui o vereador Pater, vereador Maneca, que estavam no outro mandato, o trabalho do vereador Elcio, juntamente, se não me engano, com o vereador Bilico e com o vereador Nino. Eles fizeram um relatório de toda a obra do Anel Viário, eles eram da comissão de obra, encadernado. Quem era, presidente? E o Nino, não é? E o Bilico. E o Bilico. Fizeram um grande trabalho, depois foi entregue esse relatório em mão, acho que eles não fizeram nada. Eu, com o ex-vice-prefeito Vilso, uma sexta-feira, a gente estava indo fazer umas visitas, quando passamos pela fazenda, sexta-feira à tarde, eles estavam trabalhando e deixaram a via municipal em quase com meio metro de lama. Eu e o Bilso atravessamos os carros e não deixamos mais os caminhões deles passarem, enquanto eles não arrumassem. Foi assim que a gente conseguiu resolver. Semana passada, eu estive na Sorocaba também, a entrada do sítio velho. Exatamente. Eu fui fazer uma visita lá no sítio velho, eu tive que esperar 20 minutos, porque os caminhões estão trabalhando na via de entrada. Na via de entrada, eles estão carregando barro. Então, é um absurdo o que eles fazem com o nosso município. Infelizmente, não vou poder estar presente nessa reunião, mas parabéns. Eu vou deixar com meus assessores aqui as reivindicações também, principalmente o pessoal da fazenda, lá do sítio velho, que me procuraram. E parabéns novamente por essa luta, vereador Douglas. Obrigado, vereador Fernando, vereador Sandro, vereador João Luiz. Exatamente. É dessa forma que a gente está sendo pressionado pelos moradores, com toda a razão. Mas o que a gente tem nessa Casa Legislativa, que eu venho aqui, é para que a gente venha para essa audiência, realmente seja colocado um ponto final nessa questão da manutenção das estradas que não está sendo feita. e que, se não houver essa situação, que a gente se mobilize, porque nós somos representantes do povo, e que a gente vá até o canteio de obra unido para mostrar a força que a gente tem e que a gente possa bater de frente, porque os munícipes pegam essa nossa atitude dessa Casa Legislativa. E, com certeza, os munícipes vão ter a resposta à altura, que é o nosso dever e obrigação. Eu conto com todos. Obrigado, presidente. Obrigado pela parte aí. E, se Deus quiser, conto com o presidente aí para a gente poder unir forças. E a Secretaria de Obras, juntamente, vamos comunicar a Secretaria de Obras, e a CEPLAN também para o Éder. Obrigado, presidente.